A gente veio aqui nesse lago procurar alguns bichos, uma vida selvagem, vamos ver se a gente dá sorte E lembrando que quando você estiver usando a sua tele, eu recomendo você usar velocidades bem altas Às vezes só o botão sendo clicado acaba dando uma destabilizada Então é interessante você ter uma velocidade sempre alta quando estiver fotografando numa distância focal grande Mas eu recomendo também você utilizar uma velocidade baixa quando você estiver com pouca luz Como é o caso de fotografar à noite a lua Mas pra isso, você vai ficar à noite Como a noite tem muito menos luz do que de dia, eu optei por colocar a minha câmera num tripé pra fazer uma foto da lua Lembrando que com o tripé eu consigo deixar a minha velocidade do obturador muito mais baixa Compensando no ISO mais baixo também, que vai gerar muito menos ruído e vai deixar uma qualidade de imagem muito melhor Ah, lembrando também que eu coloquei um timer de 2 segundos aqui Porque às vezes apertar o botão acaba gerando um certo balanço na sua câmera prejudicando a sua imagem É a 75300 E até a próxima E aí Eu adoro E aí E aí